Boas maltinhas aqui com vocês é Ruben Kappa e sejam muito bem vindos a mais um Flat Out 4. Bem vamos hoje fazer a carreira claro obviamente. Olha que eu não sei não, entre esta carcaça e esta aqui, talvez este seja melhor. Vamos lá fazer mais uma corrida. Estão agora no modo de carreira obviamente, não é? Será que hoje vamos destruir o carro? Vamos lá. Jesus, vai, sai, sai. Bora, bora, bora. Jesus. Caraca, sai, sai. Bora, bora, bora. Anda. Acelera aí cabrão. Uaaaat. Não dá, não tem nitro. Caraca, isto é mais carcaça sem qualquer coisa. Isto lá não tem nitro ou o que? Não tem nitro ou o que? Que os gatos atravessam aqui parecem coisas amadas. Caraca, bora, Jesus. Sei lá, é igual. e três voltas com caraças daí tem 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 caralho e agora e as caixas ficaram lá patados para trás o caralho e sou muito bom nisto o caso é que sabe o que é que isto faz me lembrar muito amiguinhos para quem já jogou se asas pernauta vai me lembrar muito pernauta a não tem nem é calma filho és muito estressada o nitro acaba se depressa caralho agora vamos para baixo agora 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha aí e aí com cara água por que é que é a minha espécie de arma O que é que o gajo já está aqui colado? É como oito, gaba-te, 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 só gaba-te para as lixas. O gajo despistou-se. Cada um toca numa traseira. Vai, sai, sai, sai. Que carrossa. Vávamos no rumo. Ó, custa. Bora, bora, bora. Primeiro! Primeiro, primeiro! O fogo está a ver que não. Tal, 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 tal. Está entrogado de novo. Grande coisa de fogo. Grande corrida. Por acaso... Passava que ia-me... Poder ali. A grande e a francheza. Os osos. Olha o caminhão das pinturas que está ali. Esta é a carrinha de Bandeir Tramosos. Foda-se. A carrinha de Bandeir Tramosos. Foda-se. 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 A direita. Aqui. Por aqui. Ok. Sei lá. É igual. Ai, não dá pra ler. Caralho. A carroça do caralho, anda aí. Carabeça-te aí. Eu tenho de testar todas as... As idas. As idas. Agora as placas bugaram. Ah, bom. Como é? Ah, eu sabia que havia aqui um caminho. Só que não sei se é maior. Ah, não tenho nitro, caralho. Ah, por ali é bem melhor. Sozinha. Agora as bichas de comandar a carro. Jesus. Nha, 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 nha. Epa, isto é uma banheira do Caracas. Tim, 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 tim. Tim. Vezes. Ai. Eu quando crochêro é... Vou ter uma banheira... Quero ter uma banheira destes. A sério. Filho da puta, mano. Que besta atrasada. Acelera, cabrão. Caralho. Até parece que foi propósito. Daí. Ah, eu sempre abri. Muito bom. Tá bom. Tá bom. Antes já que posso comprar mais qualquer coisa. Olha que bom. Tá bem. Bem voltinha. Já foi... Já foi um episódio mais ou menos. Não vou fazer mais que vinte, trinta minutos, vocês já sabem. Espero que vocês tenham gostado. Isto é tudo. Com vocês é Ruben de Capa e... Fui! Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.